Olá gente, tudo bom? Tá muito frio aí? Aqui tá gelado, mas eu tô feliz porque finalmente acabou aquele verão. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Então, eu não sei se ainda existe, mas um bom tempo existiu aquele programa Casos de Família, na da Cristina Rocha. A CIO aqui é a perita em causos de família, principalmente os casos sobrenaturais. Às vezes bem assustadores, às vezes nem tanto. Agora, hoje, eu trouxe um caso que eu me lembro, eu tava lá, eu vi. E o que eu acho, assim, interessante é que tanto em casos sobrenaturais, quanto em casos alienígenas, ainda bem, graças ao universo, eu não tava sozinha. Tinha mais gente comigo, então é assim, não dá pra dizer que só eu tava louca. Enfim, vamos lá. Sem mais enrolação, bora lá pro caos. Sejam todos muito bem-vindos ao Baú da CIO. E hoje eu vou contar pra vocês a história de como o sobrenatural apareceu, assim, na minha vida, quando eu ainda era criança. Tanto os meus pais, quanto os meus avós, eles tinham uma tendência, assim, em alugar, que ninguém tinha casa própria. Então, alugavam casas antigas. Algumas até muito antigas. Porque a casa que... Os meus avós passaram mais tempo, assim, praticamente criaram a família. Eles viveram durante 45 anos. Eu conheci essa casa durante 13. E depois a gente foi morar numa, que podia ser mais bonita, era um sobrado, coisa e tal. Mas também era uma casa bem antiga, construída na década de 30, com muita história triste envolvendo aquela casa. Mas, enfim, quando nós morávamos no casarão que ficava numa rua chamada Silva Jardim, no centro da cidade, não era? Naquele tempo nem era tão centro, porque o centro era a praça principal e a praça da matriz. E se você prestasse atenção no movimento que tinha no Largo dos Amores e na Praça da Matriz, que era um quarteirão depois, era completamente diferente. Porque o Largo da Matriz à noite era muito. Enfim, essa casa que eu cresci ali, passei 13 anos, meu avô faleceu quando morava naquela casa, mas não dentro da casa, ele faleceu no hospital. E essa casa, ela tinha, ela era, assim, aquele tipo de casa, ainda do tempo do fogão à lenha. então tinha a sala, os quartos, tive um quarto que minha avó transformou em sala, e aí ela formava um L, nesse L tinha o banheiro e a cozinha, como todas as casas mais antigas. Acho que eles faziam isso, eles eram mais racionais para aproveitar o encanamento. Enfim, naquela casa um dia teve fogão à lenha, daqueles que tem a serpentina, para ir água quente para o banheiro, para a banheira, etc e tal. E a minha avó, ela tinha duas coisas, assim, na cozinha, que eu achava muito legais. Uma era um paneleiro que ficava preso na parede, que se colocava algumas panelas, uns tachos, algumas coisas lá, e pendurava, assim, a concha, a escumadeira, a colher, num canto para as colheres de pau. E outra coisa que ela tinha era a bateria. Quem é mais antigo saber que bateria era um, uma estrutura, como se fossem umas grades, onde você pendurava a panela, panela, tacho, tudo. e, às vezes, nós estávamos na sala, que a minha avó chamava de sala de visita, que ficava logo ao lado da sala de jantar, assistindo TV. De repente, se ouvia um barulhão, como se tivessem derrubado aquela bateria inteira no chão. ia todo mundo ver, tudo intacto. Aí, passavam uns dias, passava um mês, e acontecia isso de novo. E tanto fazia. Isso acontecia enquanto meu avô estava vivo, que ele faleceu em 68, quanto depois. enquanto a gente morou naquela casa. Era panela caindo, mas não tinha nenhuma panela caída. E, assim, para a casa dos vizinhos, tinha quintal, tinha espaço. e era meio louco, porque uma vizinha que morava na casa que ficava ao lado da cozinha, ela dizia que ouvia, às vezes. Dizer o quê? Já na minha casa, onde eu morava com os meus pais, eu lembro que a primeira casa que eu morei, até tem um vídeo dela aqui, que é sobre a primeira casa que eu vivi nesse mundo, e que eu fiz muitos vídeos por lá, na época que a Chica estava doente, quando a Chica faleceu. Naquela casa tinha um negócio muito louco. E depois, passou a ter na outra casa para onde nós nos mudamos. Eu lembro que essa primeira casa, que não fica muito longe de onde eu moro hoje, ela tinha um quintal grande, o meu pai criava galinha, vendia ovo, tinha um galinheiro lá, que foi na casa onde o vizinho, que era dono da casa, que resolveu pressionar para os meus pais saírem, porque ele queria alugar a casa para uma pessoa mais rica, ele acabou envenenando o meu cachorro, o Toco, o meu primeiro cachorro. e eu até faço a maldade que eu falo assim, que os cães que andam lá pelo cemitério deviam todos fazer xixi no túmulo dele, ele merece. E essa casa era gostosa, eu gostava dela, foi assim, a minha primeira noção de mundo, e apesar de eu ter saído de lá muito pequena, eu lembro bem da casa. eu lembro do meu pai ouvindo rádio, as músicas que ele ouvia, eu lembro da minha mãe cantando para eu dormir, uma série de coisas. E nessa casa, minha mãe tinha uma radiovitrola, daquelas de mesa, que você abre a tampa, se empreende, e aí você colocava a agulha em cima do disco. E como as mais antigas, ela tocava. discos nas velocidades de 78 rotações, que era aquele acetato que girava, girava e tinha chiado, mas eu achava a coisa mais linda do mundo. Depois disso, tinha 45, que era um pouco mais lento, e por fim, o que era a modernidade da época, que eram as 33 rotações por minuto, ou 33 RPM. e os meus pais tinham aquela coisa assim, de tudo que era elétrico, exceto geladeira, eles tiravam da tomada na hora de dormir. Ainda não tinha televisão, era a rádio vitrola e o rádio de pilha do meu pai. Mas tiravam a vitrola, tinha um abajur de pé que ficava na sala, que eles desligavam também, deixavam a luz do corredor. e qual era a nossa surpresa, que às vezes, sem mais ninguém na casa, a gente acordava com aquele barulho como se fosse o rádio ligado. E, geralmente, o rádio entrava em algum, alguma estação que estava tocando música e, de repente, entrava notícia. Acho que era normal na época, não sei. E era sempre assim e isso sempre acontecia às três horas da manhã. Eu lembro que era aquele susto, eu chorava, ia para o colo da minha mãe, ia eu, minha mãe e meu pai para a sala para desligar. aí um dia minha mãe falou assim que ela tinha vontade de martelar aquela radiovitrola por causa disso. Mas como? Se não tinha energia para a Itacuja funcionar. Depois, nós mudamos para uma casa que não era tão legal, que eu lembro que na primeira noite que eu estava lá, eu chorei muito, eu entrei em desespero porque o forro era de madeira e aquele barulhão de rato no forro. Fazia um barulhão, mas um barulhão. Era assustador. E aí meu pai olhava para mim e dizia, é só rato, fia. Então tá, né? É só rato. Até hoje eu tenho pavor de rato, vocês sabem disso. nessa casa começou a acontecer a mesma coisa. Só parou de acontecer quando nós mudamos para uma outra casa na Rua Saldanha Marinho. Mas a primeira casa era uma casa construída no final dos anos 40, então nos anos 60 ela era nova. A outra era uma casa antiga que foi reformada dividida em duas. E a casa da Saldanha Marinho era assim aquele mausoléu. Ela existe até hoje, ela foi reformada, mas a estrutura está lá. Hoje funciona uma agência de empregos. Mas pensa, gente, sabe aquelas casas assim que tem aquele pé direito de 5 mil metros de altura? Então era isso. Primeiro foi a bateria de panela que caía, mas não caía. E depois em duas casas diferentes a rádio vitrola que ligava sem ter ninguém para ligar e sem ter energia. E os meus pais já faleceram, mas a minha mãe sempre comentava essa história. então é isso, gente. São os causos assombrosos da minha família. Tá? E tem uma coisa assim quando o meu pai faleceu foi em 1988 eu morava nessa casa aqui. Eu não sabia ainda. Começou a fazer uns estravos na casa como se alguém estivesse andando. Dois dias depois eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. E a gente falava há muitos anos. Muito, 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 Teve isso. então essas são algumas histórias. Eu ainda estou meio fora de forma para voltar para o canal. Eu não estou conseguindo ser tão engraçada quanto eu era antes, mas estou eu aqui com os meus cabelos mais naturais do que nunca, com frio, meu nariz está gelado, bom de máscara é isso, você põe a máscara num gelo nariz. Mas é assim, realmente eu pretendo voltar no canal, eu pretendo fazer cada vez melhor, porque vocês sabem que eu sou perfeccionista, então meu caderno está cheio de roteiro ali, e eu fico pesquisando muito para não colocar abobrinha, para não colocar besteira, para não, sabe, se eu for falar de algum assunto histórico, eu quero que as fontes sejam fidedignas, não fontes água de lindóia, tá? Então é isso, gente, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por assistirem o vídeo, obrigada aos novos inscritos e aos antigos também, aos poucos o canal está crescendo, já passei de 700, quem sabe até o fim desse ano eu chego nos tão sonhados dos mil, né? Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se você for novo por aqui, se inscreva, ative o sino, que quando o YouTube tiver afim, ele entrega o vídeo para você e se você tem algum amigo que se interessa por esses assuntos, compartilha com ele, tá bom? Muito obrigada por vocês sempre estarem aqui e até o próximo vídeo. Feliz Páscoa, gente!